Fala Felipe, tudo bem? Assim que a gente viu o seu perfil, ficamos encantados pelo seu estilo único. Você é um cara super gente boa, que dá grande valor para os amigos e para a família, e está sempre procurando alguma coisa nova para fazer. Estamos bem animados por estar ao seu lado neste momento tão especial que é o fim de ano. O Natal é uma data mágica, em que compartilhamos bons sentimentos com quem a gente ama. Nós, da Aldo, queremos ajudar você a lembrar tudo de melhor que aconteceu em 2017. Foi tanta coisa boa que preparamos um álbum especial para você guardar com carinho estes momentos inesquecíveis. Além disso, para tornar o seu Natal ainda mais incrível, estamos enviando um presente que vai realizar muitos desejos, incluindo o seu. Esperamos que você se apaixone pela ideia e participe com a gente, tornando muitos desejos reais. Um abraço, Aldo. Gente, queria agradecer de coração a Aldo por esse presente lindo. Eu fiquei muito emocionado e muito feliz por ter recebido isso. No final de semana agora eu vou ir na loja, gastar esse voucher, e aí vocês acompanham o meu dia na loja no próximo vídeo aqui no canal. Se puderem, se inscrevam no canal, deixem um like, um beijo de coração, tchau!